Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um pouquinho de molho de batata com frango, gente. O que eu já piquei é um pouquinho de frango, é pouquinho porque é só pra mim, gente. Batatinha também já está picada e também vou pôr quinoa. E o alho já está dourando ali. O alho já está dourando. Agora eu vou pôr o frango, pra estar uma douradinha. Vou dar uma fritadinha no frango. Vou colocar também, gente, um pouquinho de colorau. Um pouquinho. Esse colorau é muito bom, ele é bem forte. Agora, gente, está bem fixinho, eu vou pôr a batata. E vou mexer. Vou pôr o pinoa aqui também. Agora eu vou deixar dar uma refogadinha, depois vou pôr um pouquinho de água. Já coloquei a água, pessoal, e um pouquinho de sal. Sal a gosto. E aqui eu tenho essas pimentinhas aqui, ó. Elas são bem pequenininhas. Então eu vou pôr aqui pra dar um sabor. Gente, minha cebolinha já está picadinha aqui. Assim que estiver pronto, eu vou pôr essa cebolinha lá. Então vamos ver como é que está o molho. Está cozinhando, gente, olha. Esperar mais um pouquinho. Gente, já está quase pronto o molhinho. Agora eu vou pôr a cebolinha. Mexer. Eu já coloquei uma pitadinha de pimenta do rei. Já está pronto, gente. Eu já vou desligar o fogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Am0t1,29,-129,315,115,115,115,115. Esp糶 Mariano 181,-415,115,115,215,1212,1212,115,115,219,115,219,115,316,115,210,215,115,115,115. Eu já coloquei aqui para mim as Verdades. E aí, eu já coloquei um trabalho.